Mais de 2 mil livros, olha aí como está sendo celebrado aí também em alusão ao aniversário de João Pessoa. Mais de 2 mil livros estão sendo doados até nesta sexta-feira, ou seja, até depois de amanhã, pela Universidade Federal da Paraíba, em comemoração ao aniversário de João Pessoa. É conhecimento sendo compartilhado, sendo doado. Thaís Alencar me traz, 12h29, cadê? A fila de gente interessada em adquirir um livro produzido pela Universidade Federal da Paraíba era grande no busto de Tamandaré. Esse estudante já tinha o exemplar que queria em mente. Eu vi que eles têm o catálogo da Pinacoteca que acabou de sair, que é a galeria da UFPB de Arte. E eu estou muito interessada em... porque é da minha área, é bom para mim ter algo perto de mim lá em casa. E ele fala do quanto acha importante uma ação como esta. Qualquer ação relacionada a essa divulgação de conhecimento, a esse compartilhamento que a gente tem de conhecimento, eu acho incrível. A ação teve início nesta terça-feira no busto de Tamandaré. Quarta-feira, então, acontecerá pela manhã no ponto de 100 réis. Dá uma pausa na quinta-feira e será retomada, então, na sexta-feira no Parque Solon de Lucena, no fim da tarde. Serão mais de 2 mil livros doados na ação da UFPB para celebrar os 436 anos de João Pessoa. A iniciativa é promovida pela reitoria em parceria com a editora da UFPB, com o intuito de presentear os cidadãos com títulos produzidos e lançados pela universidade. É comemoração e agradecimento à cidade de João Pessoa, que também acolhe a Universidade Federal da Paraíba. É impossível pensar em João Pessoa sem o UFPB ou UFPB sem João Pessoa. E somos muito gratos a essa cidade que nos acolhe e, para isso, nós queremos celebrar esse seu aniversário oferecendo o melhor que a UFPB tem, conhecimento para a população que tanto nos ajuda, que também nos acolhe. Conhecimento ninguém rouba, né? Ninguém leva, ninguém tira. Pode levar um telefone, leva uma moto. Por isso que quando tem, né? Lembrando aqui, ó, que a doação de hoje, hoje pela manhã, foi lá no ponto de 100 réis, hoje pela manhã. A próxima vai ser marcada para a próxima sexta-feira, de 3 às 5 horas da tarde, né? De 3 às 5 também, lá no ponto de 100 réis, não é isso, Júlio? Olha, lá no ponto de 100 réis tem livro de graça, tem livro lá, vá lá, escolha. Conhecimento ninguém rouba, ninguém tira. Quando eu trago algum curso, às vezes, para divulgar aqui, eu digo, ó, indico, leve seu jovem aí, tá? Tem muita gente com a mente ociosa aí, né? Vamos florescer a cabeça, as ideias, através do conhecimento. Deixa eu trazer coisa boa aqui agora, 12h40, 12h31, agora, chega cá, meu filho.